E um projeto de lei pretende regulamentar os programas de fidelidade e as milhas aéreas. Entre as alterações propostas no texto estão a proibição da cobrança de taxas adicionais e o fim da validade dos pontos, que vão ser vendidos ou transferidos para outras pessoas. Cerca de 700 mil vítimas. São pessoas que compraram passagens promocionais da 123 milhas, mas não conseguiram viajar no ano passado. O calote virou caso de justiça. Alvo de diversas ações, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial, que foi suspenso no mês passado. Enquanto o caso não tem uma resolução e muitas vítimas aguardam por indenizações, a Câmara dos Deputados avança com o projeto de lei que pretende regulamentar os programas de fidelidade e as milhas aéreas. O texto deve ser avaliado nas próximas semanas. Entre as medidas que podem ser adotadas estão a proibição da cobrança de taxas adicionais, tornar os pontos ativos sem prazo de validade e autorizar a venda de milhas para outras pessoas ou a transferência para herdeiros. Para tentar evitar o que aconteceu com os clientes da 123 milhas, outra regra prevê que a passagem aérea seja emitida na hora da venda ou transferência dos pontos. Tanto o consumidor vai saber os limites daquilo que ele pode esperar, como ele pode dispor das suas milhas, como ele pode transferir, como também para o prestador de serviço, como também para as empresas, quais são os limites para ela poder fazer essa comercialização, tanto diretamente com o consumidor quanto com os fornecedores. A Associação Brasileira das Empresas no Mercado de Fidelização defende a autorregulação do setor e pediu um debate mais aprofundado sobre o projeto de lei, para que o texto não inviabilize os programas de fidelidade e milhagem.